Autoridades municipais estaduais marcaram a abertura oficial da 17ª Festa do Colono, realizada no Parque Municipal do Agricultor, em Itajaí. Para edição desse ano, os organizadores esperam mais de 70 mil pessoas. Segundo o prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, o evento é uma forma de prestigiar os agricultores, que com seu trabalho contribuem de maneira fundamental para o município. Todas as pessoas que vierem a essa festa, com certeza, terão a oportunidade de conhecer essa diversidade de animais que estão sendo expostos. Além da nossa exposição agrícola e industrial, principalmente equipamentos relacionados à agricultura, verdadeiras máquinas modernas em que o agricultor quase que pode comandar por controle remoto. Com relação à parte gastronômica, então, uma diversificação muito grande. Paralelamente à Festa do Colono, haverá outras atrações, entre elas, exposições, bailes, e na sexta e sábado, o quarto torneio leiteiro, que premiará os agricultores que investem em tecnologias para o melhoramento genético dos animais, que aumentam tanto a produtividade quanto a produção do leite. O papel do homem do campo na economia, não apenas de Itajaí, mas também de Santa Catarina, é sempre valorizado durante a Festa do Colono. O secretário estadual de Agricultura, o da Sírius Onta, presente na abertura, afirmou que o setor agrícola catarinense está em pleno desenvolvimento e os projetos de expansão são inúmeros. Nós estamos motivando o nosso agricultor, retomando o ânimo, colocando programas à disposição que retomem a renda na propriedade agrícola, que sejamos parceiros efetivos através dos 11 programas. Eu cito o reflorestamento, trabalho e renda, a agregação de valores através do Pronaf agroindústria, o próprio programa de estímulo à bacia leiteira, que cada vez incrementamos mais, a pesquisa no arroz e, aliás, alcançando índices importantes, enfim, trazendo ao produtor um novo grau de esperança na produção de carne, de leite, de grãos e de hortifrutigrangeiros. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.